Minha Prima Feliz Bela Tem a mania que é das boas Anda a rebolar a panela Mas os homens dizem que ela Não vale nem cinco croas Anda a rebolar a panela Mas os homens dizem que ela Não vale nem cinco croas Põe de copos atrevidos Com os mamilos a estreitar Usa racha nos vestidos E dizem-nos entendidos Que é para o mofo não lhe dar Usa racha nos vestidos E dizem-nos entendidos Que é para o mofo não lhe dar Mas um dia por azar Uma variza apareceu Deixou-te racha nos vestidos E devido à falta de ar Coitado o mofo deu-lhe Deixou-te racha nos vestidos E devido à falta de ar Coitado o mofo deu-lhe Quis fazer-se tripetize Como salsa descascar Diz um cá monópolis Não me queiras pôr em crise Vais para o meu recalcho dar Diz um cá monópolis Não me queiras pôr em crise Vais para o meu recalcho dar Ouviu-se alguém gritar De um jeito pouco normal Era uma hemorróide a afirmar Andas meio estrangular Com êxio dental Era uma hemorróide a afirmar Andas meio estrangular Com êxio dental Deixou-te ser convencida E ao ver que nada valia Resolveu mudar de vida E agora está inserida No museu de artilharia Resolveu mudar de vida E agora está inserida No museu de artilharia